Salve família, perto de estar! Estamos de volta com o Kinect Sports aqui no canal. Finalmente a gente conseguiu liberar esse espaço. O trabalho, arrasta o sofá, transporta as ruas, placa de vídeo, microfone. E a gente nem consegue se escutar. Então a gente espera que vocês gostem. Já deixa o joinha aí. Se vocês tiverem curtindo, deixa aí para a gente fazer mais um. Entra aí. Põe a mãozinha. Ele não está vendo sua mão. Agora viu. Olha ela aí. Vai começar até que fim. Bom, vai ser o cara dura e o Daniel e está ótimo assim. Pronto, escolheu o jogador. Vamos escolher aqui. Salva no SP. E os jogos vão rolar. Agora eu sei que está uma música super empolgante. Vou fingir que estou escutando. Vai. Um, dois, três, quatro. Bora, para jogar! Bem-vindo ao Kinect Sports. É, é. Se preferir, fique a gente, a torcida. Evento principal. Bora. Tênis de mesa. Bolas de praia. Bolas de praia. Bolas de praia, beleza. Box. Pois, agora já foi um outro jogador. Um outro jogador. Não, contra outro jogador. Contra? Você não quer jogar ainda? Não, contra. É. O pessoal quer ver sangue. Nossa. Pois é. Meu jogador, amigos e famílias, tá? Isso. Eu vou jogar com um personagem masculino, porque eu não vou começar tudo de novo. É. Jogar vôlei de praia, nossa. Vai ser o cara duro e o Daniel. Ah, você pode alterar os jogadores aqui. Tá com medo. Tá com medo. Então, outro jogador. Alterar o adversário. Amigos e família. Pra quê? Algumas? Não. Pronto. Essa aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora sim, gente. Não fica uma confusão. Pronto. Beleza. Não, vamos começar daqui, vai. Tá. Três, dois, um. Valendo. Salve, família. Pra te estar. Isso. Tampo de volta com o Kinect Sports aqui pra vocês. E bora de vôlei de praia. Finalmente. A gente conseguiu. Já deixa o joinha, o comentário, que é um trabalho do cão pra fazer isso daqui. Exatamente. Vocês não imaginam? É um caos em quantas horas. Tudo que podia ter dado errado. Tem que atualizar o Xbox. Tem que ter cheio. Toda a disposição da sala. Tem que trazer o microfone pra sala. Ei, 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 ei. Dá um beijo pra uma torcida maravilhosa nesse Brasil. Olha só. Olha só. Olha a minha mão já dando bug aí. Olha, se lembra de ficar mais pra trás possível, que nem a gente gosta de espaço. Olha que coisa. Nossa. Olha o papagaio do animado aí, gente. Sorry aí. Hoje nós temos uma partida alucinante. Você é um jogador 2. Olha que um. Tá. Você é um jogador 2. Vai, jogador 2. Pra que vocês estão conversando? Como jogar? Não. 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 Pra dar a justiça da inclinação. Não, né? Acho que não é tão difícil. Bom. Beleza. O que pode ser difícil disso? Olha o saque. Ups. Ah, não. É esse. É esse. É esse. Olha. É esse. Mas é o rei dos saques. É eu. É eu. É eu. Fush. Ih, defendeu. Bem cortada. Bem cortada. Boa. O cara aí é bom de banqueir. É isso aqui? Sujeita é. Para quem está recebendo é mais difícil. Fush. Vai. Fush. Esse foi um ótimo saque. Vendo a manha. Fureiro. 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 Nossa, o papagaio está... Pum. Está participando. Eu não sei, você não se importa. Ô, por que não tu passou pra mim? Agora! Ah! Que corte! Que vergonha! Ô, louco, Lilian. O que a sua torcida vai dizer? As pessoas acreditam em você. Eu não me vejo, eu não sei. Ah, lá vai. Tá vendo aí, né? Tá boa a detecção. Beleza. Deu uma sambadinha com a torcida. Ginga. Ó, ó. Ah! 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 Bom! Deixadinha. Troca essa. Bom! Olha. Ai, meu Deus. Ah! Toma! Hum! Toma! Faça a jogada. Pum! Vai! Caiu! Sem usar as novas, eu não sei como é que foi. Eu já tô ficando cansado. Ah, mano! É isso, é isso, é isso! É isso, é isso, é isso! Eu tô entendendo! O louco! O que é que eu tô detectando o seu lugar direito? Tem que ser forte, velho! Uh! Olha o coqueio, olha o coqueio! Não precisa saber o que seus companheiros estão fazendo. Pera! 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 Putz! Eu tava olhando o seu. Que vergonha. Eu tava olhando o meu... Tomou ruim, velho. Que vergonha. Pode mentir. Você trocou o quê? Eu comecei a olhar a tela errado. Ah! Poxa! Pum! Nossa! É! Tá vendo? É mais difícil. Nossa, eu dei pra mexer. Viu? Tá ruim mesmo pra te receber. Eu achei horrível. É horrível pra receber. Porque se vem do lado, você acaba esbarrando. Você tem que deixar pro colega. Aí, ó. Fez barra todo jogador. Viu? Pronto. Só pra vocês não pensarem assim. Nossa, não sabe jogar. É, aí ó. Não sabe. Mas ele também não. Eu já vou me preparar aqui pra receber. Pronto. 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 Olha aí. Ai, caçamba. Pronto. É, aí ó. Outro jogador. Como o jogador faz? Nada? Ah, que bem sério. Ele tem... Ah, deixa eu comemorar. Tô esquecendo de comemorar. Ê, que felicidade. Brilho na praia. Eu sempre confiei na minha torcida. Agradeço aos meus trapuzinadores. Poxa, esse pessoal que tá dando aquele apoio aqui. Que felicidade. Continuar. Ó, ó. Ó os melhores momentos. Olha que sensualidade nas jogadas, hein? Olha só. Ó, ó. Como que ele ganhou? Você passa a trapuzizinha, gente. Como? Eu não sei. Jogar novamente. Vai? Mais uma? Tá. Abate a deda. Não precisa de jogar junto. É. Então... Não tá meu pute certo, assim. É. Então vai ter que... Vai ter que trocar. Não. Então vai deixar assim mesmo. Vai. Revante. Vai. Vem desse lado aqui. Isso. Ah, não. Mas aí você vai ficar com o meu jogador. A única questão é... Ele começou sacando. É. Você vai começar sacando? Não. Começa... Você é o primeiro, né? Os times parecem prontos. Então vamos à partida. Agora a gente tá numa posição boa. Vai ser difícil. Ó lá. Eu fico esperando que o... Vai, colega. Levantei. Será que vai conseguir defender? Pode ser algo morto. Bloqueio. Ai! Ah! Deixadinha. É. Deixadinha. É. 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 Tragam a bola e o jogo começa. Recupera com um bloqueio semelhante. Nossa senhora é deixadinha. Vai. Ah! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Ah! Você está enfrentando um adversário de nível internacional. Eu entendo. Você está nervosa. Pum! Ah! Olha que ex! É. Muita habilidade. É. Eu dei um impulso. Só ganhou a parede! É quando você enfrenta o rastro do esporte. É isso que dá. Olha aí ó. Vou facilitar. Facilitar. É muito interessante para os fãs. É. Toma! Astro do esporte! Três. Um. Toma! Papum! Trata de quadras. Ha! 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 A gente vai liberar um espaço enorme. Vocês veem que falta espaço. É. Falta muito espaço. É por isso que o Kinect não deu certo. Tem um espaço não. É. As pessoas vão por aí em casa. Boa caramba! Fixa! Colocou a mão na cabeça. Que vergonha! Ai meu Deus! Que assim eu não consigo pegar. É difícil né? Fala de receber. Muito difícil. Mas deixa eu ficar assim. Não. Dá licença. Eu preciso ter espaço para receber. Olha. Pronto. Agora. Eu estava preparado. Vai ter que morrer à direita. Aí ó. Puro! A rede! Volta viva para o rede! O público não pode ser coloqueada a rede. Redes? Não. Eu não fiquei invadindo o seu espaço. Mas tem uma hora que não tem jeito. Você tem que invadir. Vá, joelho. Ué. Você decidiu onde você vai ficar? Ué. Você está fazendo igual. Você está fazendo igual. Não. Eu fiquei num lugar só. Você está rebolando aí. Olha aí ó. Aí ó. Ué. É só pra você se posicionar. O que você está fazendo igual? Não dá pra escolher um vencedor porque os dois tímidos estão jogando todos os lados. Deu? Tchauzinho. Vamos lá TV. Não. Fala pro mundo que você vai jogar. Vou jogar devagar. Não vai ensinar essa cara. Não. Porque ele não tem espaço. É. Não tem espaço. Ui. Ui. Capricha! Ai meu Deus! Olha a rede! A bola tá viva! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Que chato esse velho! O louco! Esse saque veio estranho! Vixe o pouquinho! Cuidado! Troca de saco! Um ponto para vencer! Não gostou? Não, joga bonitinho! Vai! Ui! Cuidado! Olha a batata! A mulher tá nervosa! Virou questão do morte agora! Puts! 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 Essa que vem aqui do lado é muito venenosa! Que isso deu! Essa arregaça! Puts! Fazer um... Fuuu! Meu... A impressão que quando eu fiz saca, você pediu para eu aliviar né? E agora você tá usando toda a... Toda a malandragem disponível! Mas é que você ganhou o primeiro, não acredito? Tá apertada. Os times estão presos. Mas eu não quero ganhar qualquer... Os nossos... Eu quero ganhar a Link. Olha aí, olha aí! Você nem deixa eu ir pra cá! Ué, mas eu também não consigo me lembrar. Assim não tem jogo. Viu? Assim não tem jogo. Viu? Que chato! Isso! Vocês viram o sacrifício. Essa mulher não quer deixar eu defender. O que é coisa de criança? É por isso que geralmente as pessoas jogam pole em duas... Em dois lados da quadra. Não no mesmo lado. Por quê? É o tipo de rali que vai ser falado. Porque senão um time esbarra no outro. Ai meu Deus. Nossa, essa vida é venenosa, hein? Uaaaaaah! Toque! Toque! A gente não vai vender fácil. Pensando o quê? Pensando que tem raça. Ó, eu sou um jogador livre. Aaaaaah! Aaaaaah! Põe! Põe! Porra! Rapaz aí tá bom que bloqueia. Põe! 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 Nossa, essa clipe é suada, hein? Não gostei. Deixa aí nos comentários. Não gostou. Não gostou. Foi uma exibição de gala. Não foi, não. Ó! Ó lá. Ó! Olha a jogadora de vôlei Realmente você usa bastante o espaço Olha lá, olha lá Como que eu perdi? Eu não sei como você perdeu Se fosse por uso de espaço Com movimentação você ganha Vamos pesar, quem perdeu mais peso? Quem? O Daniel que fica assim A camiseta tá levando É ó Ela realmente se entrega O cabelo fica só escorrendo Ela se entrega Ela se entrega muito Tá de parabéns É uma goina Vocês tão gostando? Eu acho que é uma revanche da revanche da revanche Nossa senhora A gente vai fazer outros esportes aí Fiquem ligados Se vocês tão gostando deixa um joinha Comentário pra te ver É só o engajamento de vocês que ajuda a gente A crescer um pouquinho e ficar um pouquinho mais conhecido Exatamente, a gente precisa Um beijo pra vocês Valeu galera Fiquem com Deus um abraço e nos vemos no próximo vídeo de Kinect Sports E é isso aí pessoal Tchau